Novos pontos de internet do programa Wi-Fi Brasil serão instalados no país. O anúncio foi feito em evento de comemoração dos 50 anos de criação da Telebrás. A Telebrás nasceu em 1972 da fusão de 27 operadores estaduais que atuavam pelo país. Vinculada ao Ministério das Comunicações, é uma sociedade de economia mista de capital aberto, que fornece soluções de conectividade. Um evento aqui no Ministério das Comunicações marcou o meio século de criação da estatal e uma parceria foi firmada com o Banco do Brasil para expansão de mais 500 pontos de internet pelo programa Wi-Fi Brasil. O ministro das Comunicações destacou a importância desse programa desenvolvido junto à Telebrás para promover uma maior inclusão digital e social no país. Vamos fechar 25 mil escolas, 14 na nossa gestão. Levando conexões não só para escolas em áreas urbanas, mas em áreas remotas, em áreas de quilombolas, em áreas de reservas indígenas. A Telebrás se transformou ao longo do tempo, mas mais que isso, presidente, ela transforma. É isso o legado que está ficando. O legado de inclusão não deixando ninguém para trás. É isso o legado de inclusão. Obrigado.